O fim de semana foi de despedida para milhares de católicos de toda a região. Foi sepultado nesse domingo o bispo de Joinville, Dom Irineu Rockscherer, que morreu vítima de um infarto. Dom Irineu comandava a diocese de Joinville há nove anos. O velório aconteceu na Catedral São Francisco Xavier. No começo da tarde já havia uma grande fila até o caixão de Dom Irineu. Muitas das pessoas que vieram se despedir conheciam o bispo há bastante tempo. A dona Irena se formou catequista com ele no ano 2000. Tenho um sentimento muito profundo de perda, porque ele vai fazer muita falta, porque ele era um pastor maravilhoso para nós. A maior parte da família de Dom Irineu viajou do Paraná, onde ele morou por muito tempo. Eles tiveram um momento reservado para dar adeus. E bendita é o fruto do vosso reino Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Eu sempre admirava nele aquele sorriso, aquela tranquilidade, porque a fé dele sempre foi muito grande. Mais de 50 bispos de várias cidades e de outros estados vieram para a celebração na Catedral Metropolitana. Até representantes de outras religiões cristãs, como a luterana. Como luteranos, nós nos sentimos próximos aos irmãos e irmãs da Católica. Esse sentido também é um momento de dor. É mais do que justo que nós partilhamos essa dor com nossos irmãos na fé e irmãs na fé. Dom Irineu Roque Scherer tinha 65 anos e estava na vida religiosa desde os 13. Foi ordenado bispo em 1978 e 20 anos depois foi nomeado bispo diocesano de Garanhuns, no interior de Pernambuco, onde atuou até 2007. Dom Irineu tem um legado importantíssimo na diocese de Garanhuns. É tanto que nós estamos em luta oficial por três dias, mas com certeza estamos dando esse presente grandioso aos céus. Depois ele foi nomeado bispo diocesano de Joinville. Pelos dados do IBGE, são quase 800 mil católicos declarados nos 18 municípios da diocese, fazendo dela a segunda maior do estado. Dom Irineu conduzia as celebrações oficiais dessas cidades e sempre participava da partida entre padres e jogadores do GEC, que reverte dinheiro arrecadado para ações sociais da diocese. Começou agora a última missa antes do sepultamento do bispo Dom Irineu. Com certeza tem mais de mil pessoas aqui na Catedral Metropolitana. São fiéis membros da igreja que vieram para dar o último adeus. Quem conduziu a missa foi o cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, que é primo de Irineu. Ele fez muito bem. É claro, podia viver um pouco mais, mas Deus tem o seu plano. O que ele semeou, agora Deus fará frutificar com o tempo. A missa durou até o fim da tarde. Depois, o cardeal Dom Odilo, bispos e outros membros da igreja carregaram o caixão de Dom Irineu até o subsolo da Catedral. Ele foi sepultado nesta cripta. Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Dom Irineu era um homem de bem, fazia da sua fé, do seu dom, para servir os mais necessitados. Ele deixa grandes exemplos que devem servir de ensinamento para todos nós. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O governador do estado também lamentou a morte de Dom Irineu. Raimundo Colombo publicou uma foto nas redes sociais de um encontro com o bispo e disse que Dom Irineu foi um líder religioso que buscava, por meio de sua vocação, promover o entendimento e diminuir as desigualdades nas comunidades onde atuava. O prefeito do Deller decretou luta oficial de três dias em Joinville. Ele também lamentou a morte de Dom Irineu, a quem se referiu como um homem de fé, dedicado e um exemplo para todos. Na nota, o prefeito disse que a sabedoria do bispo vai fazer muita falta à sociedade joinvilense.